Hoje a gente não tem um local específico que eu conheço, né? Diferente do Viva Bem Pet, que informa esses tutores massivamente. Aqui dentro dos meus canais de comunicação, o YouTube, o Telegram, o Instagram, em todos esses canais eu estou procurando informar essa única situação. Como organizar a vida de animais alérgicos, como fazer os tutores entenderem qual é a função deles nessa vida. Então a falta de informação é um castigo para o tutor, porque ele não tem para onde correr. Aonde é que ele corre? Qual é a primeira coisa que o tutor faz quando ele se encontra em um quadro alérgico? Ele vai buscar informação na internet, ele vai buscar indicações, ele vai tentar de algum jeito buscar informação para resolver o problema. Perfeito. A gente tem essa primeira opção que faz parte da primeira fase da jornada, né? Ou quem já gastou muito na segunda parte da jornada, ou quem já está aborrecido na terceira parte da jornada. Mas de maneira geral, ele procura outras pessoas para resolver o problema dele. Ele delega funções, ele não tem autonomia de poder entender o que ele pode fazer sozinho. Ele depende do profissional, do clínico geral, do dermatologista, só do que aquela pessoa fala. Ele não consegue montar um raciocínio para que ele mesmo tire aquele animal de crise. Então a falta de informação. E as informações que estão disponíveis são informações inapropriadas. São informações que elas vêm de sites, de blogs, que muitas das vezes são escritos por jornalistas, por curiosos, por outros tutores que têm animais alérgicos e fazem coisas que funcionam para o animal deles. Mas sem nenhum teste, sem nenhum embasador. Então, vamos lá. Obrigado.